Música Preparamos mais uma sequência especial aí A todos os nossos colaboradores Tá bom? Casilha do Ceglas a partir de agora Tudo ao vivácio pra fazer o som pra galera Em nome de J. Gama Madeiras Limitada do meu parceiro Jura Gama Que tá com a gente nos apoiando sempre Meu parceiro Alinaldo e Regina Lá do Bar e Disque Cerveja Econômica em Monte Alegre Aquele abraço Meu parceiro Buluga do Castilho Eita Buluga meu parceiro Aquele abraço garoto Meu parceiro Cobra lá do Bado Cobra Rio Paruru e Cametá Aquele abraço Obrigado pela moral Meu parceiro empresário Tiago Machado Lá da Impório Macapá Lá do estado do Amapá também Nos apoiando, nos dando aquela moral O meu parceiro Lucas Lá do Açaí Tropical Amazon E Macapá também Alô Lucas meu garoto Meu parceiro Checa Nobre Obrigado pela moral meu irmão Vamos começar o show eclético Casinha dos Teclados Um, dois, um, dois, três, vai E assim a sua mãe É no silêncio da noite É no raiado do dia Eu vou te conquistar Maria E as horas vão passando e eu começo a pensar Vem que imaginando se tem outro em meu lugar Aqui o brilho é quente e o ralo é gelado Oh, linda Maria Eu ando apaixonado Maria, 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 Maria Maria, 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 Maria Maria, 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 Maria Maria, Maria, Maria Onde cê é Maria, Maria, Maria Maria, Maria, Maria Tu és a minha, Maria Já procurei por aqui, já procurei por lá Mas você não está em nenhum lugar Maria Aparecida Aparece a enfim Quero você beijinho, tozinha pra mim E as horas vão passando e eu começo a pensar Vem que imaginando se tem outro em meu lugar Aqui o brilho é quente e o calor é gelado Oh, Mariazinha Eu ando apaixonado Eita! E assim É no silêncio da noite É no raiar do dia Eu vou te conquistar Maria É no silêncio da noite É no raiar do dia Eu vou te conquistar Galera em Manaus As horas vão passando e eu começo a pensar Vem que imaginando se tem outro em meu lugar Aqui o brilho é quente e o calor é gelado Olha aqui o casinha anda apaixonado Maria, 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 Maria Maria, Maria, Maria Maria, Mariazinha Maria, Maria, Maria Você é Maria, Maria, Maria Não és a minha, Maria Já procurei por aqui, já procurei por lá Mas você não está em nenhum lugar Maria Aparecida Aparece a enfim Quero você, beijinha Dozinha pra mim E as horas vão passando e eu começo a pensar Vem que imaginando se tem outro em meu lugar Aqui o brilho é quente e o calor é gelado Oh, linda Maria Eu ando apaixonado E é pra galera balançar e ver no som do branco ao vivo E dança, 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 dança comigo E aqui que quero você Sou, 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 sou Sou, sou, sou gago Mas sou feliz E daí? Já, já tentaram roubar Você de mim Você de mim Só, só porque eu Pá, 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 pá Palo assim Palo assim Já, já tentaram Eu sou o gaga, 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 gaguinho do prega Pá, 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 pá Apaixonado por você Eu sou o gaga, gaga, gaguinho do prega Pá, pá, pá Apaixonado por você Eu sou o gaga, 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 gaguinho do prega Pá, pá, pá Apaixonado por você Eu sou o gaga, gaga, gaguinho do prega Pá, 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 pá Ih, não deu Casinha Casinha dos Teclados Vamos lá Já, já tentaram roubar você de mim, você de mim Só, só porque eu papapá falo assim, falo assim Já, já tentaram roubar você de mim, você de mim Só, só porque eu papapá falo assim Eu sou o gargagagadinho do brega, apaixonado por você Eu sou o gargagagá, apaixonado por você Eu sou o gargagagagadinho do brega, apaixonado por você Eu sou o gargagagadinho do brega E não dê um chimorão E é pra galera balançar e ver o som do branco ao vivo Um, dois, casinha, decola, vai Eu quero ver quem me segura no swing Quero ver quem bola e remola e emboladeira Eu quero ver quem volta pra quebrar Quero ver quem dança balançando a suadeira Olha quem tá dentro, quer ficar Olha quem tá fora, pode entrar que tá gostoso Começou, não pode mais parar Dança que remexe, remexe o swing Quero ver você dançar, quero ver você mexer Dança sem parar, dança pra valer Vai descendo até embaixo, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Vai descendo até embaixo, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Vai descendo até embaixo, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Casinha dos teclados E aqui assim vai Quero ver quem me segura no suílio louco Quero ver quem bola e remola que emboladeira Quero ver quem bota pra quebrar Quero ver quem desce a balançando a silvadeira Olha quem tá dentro de apiquiá Olha quem tá fora, pode entrar que tá gostoso E como é som não pode mais parar Dança que remeche, remeche o suílio Quero ver você dançar, quero ver você vencer Dança sem parar, dança pra valer Vai descendo até a imagem Quero ver você vencer Dança sem parar, dança com prazer Quero ver você dançar, quero ver você vencer Dança sem parar, dança com prazer Vai descendo até a imagem Quero ver você mexer, dançar sem parar, dançar com prazer Vem dançar, vamo lá! Oh, São Francisco, oh, São Francisco Oh, São Francisco, oh, São Francisco Oh, São Francisco, oh, São Francisco Alô, Cameta, como é que é? De bora! Eu vou levar você, entre os Estados Unidos Eu sou nenhum você, um lugar tão bonito Eu sou brasileiro, oh, 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 eu sou notícia Sou latino-americano, oh, 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 da boca do Amazonas E aqui vai! Aqui é só dos três amantes e dizer paixão Sou um abendureiro, garimpeiro do sertão E aqui? Aqui é só dos três amantes e dizer paixão Sou um abendureiro pra galera matar a saudade, meu irmão! Eu sou brasileiro, oh, 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 eu sou notícia Sou latino-americano, oh, 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 da boca do Amazonas E aqui é só dos três amantes e dizer paixão Sou um abendureiro, garimpeiro do sertão Vem dançar, vem! E aqui é só dos três amantes e dizer paixão Sou um abendureiro, garimpeiro do sertão Sou um abendureiro, garimpeiro do sertão Olha o bregaço! Casinha dos teclados E aqui, ó É tudo ao vivo! E a seguida, Gilbrega! Alô, Santarela, Manaus! Sou um abendureiro, garimpeiro do sertão Sou um abendureiro, eu sou E vou descendo o rio a rei-mar Sou um abendureiro, eu sou E vou descendo o rio a rei-mar Sou um abendureiro, o peixeiro Remando-se em barão Sou um abendureiro, sou Bora, bicho, ei! Remando-se em barão Remando, eu vou pra ver o meu amor E assim, remando, eu vou pra ver o meu amor Descendo o Amazonas, o Araguaia e o Rio de Janeiro Subindo o Rio de Janeiro, o Tapajós e o Pagajá Ah, 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 rumo lá Alô, galera de Portela aí, ó É o Garço também E dá-se o som É o show, é clássico Sou um abendureiro, eu sou E vou descendo o rio a rei-mar Sou um abendureiro, eu sou E vou descendo o rio a rei-mar Sou um abendureiro, o peixeiro Remando-se em barão Como é que é? Sou um abendureiro, o peixeiro Remando-se em barão Remando, eu vou pra ver o meu amor Remando, eu vou pra ver o meu amor Chocando o rio, o peixeiro Remando-se em barão E chocando o rio, o peixeiro Quero o amor encontrar Amém! Alô, meu parceiro Tiago e Macapá, meu irmão Alô, Jura Gama Alô, meu parceiro E é pra galera balançar Abraçar com muito carinho, rapaziada Lá, os nossos amigos indígenas Lá, o Vilha Catô Os nossos indígenas de Jacareacanga Aí, rapaziada do município de Jacareacanga Lá na aldeia, que é tua galera Que se liga no som do... Casinha dos Teclados Obraçar neto, olha lá E só pra essa galera maravilhosa, meu irmão Um, dois, três, vem pra cá Oi! Quando eu te vi, amor Não consegui te esquecer Amor, estou com você, amor Amor, estou pra você Pra valer, pra valer, pra valer Eu não consigo me ver te esquecer Eu não sou forte, só quero te ver Eu não consigo me ver te esquecer Eu não sou forte, só quero te ver E quando eu te vi, amor Não consegui te esquecer Agora estou com você, amor Amor, estou pra você Pra bater, pra bater Pra bater, pra bater Pra bater, pra bater, pra valer Oh, saudade, meu irmão Vamos lá É tudo ao vivo E o nosso romance nunca vai acabar Começou meu beijo, sombramos meu luar E me tirou os pés do chão Me queimou, lutou em seu amor Já no último olhar, meu Deus ódio me cego Nas pernas me laçam, teu corpo me entrega Dentes como fogo, derretendo a neve E se descondesse a polícia Antes de que moderno é verão, é inferno Brilha na terra e todo o universo Se o mundo gira, respire o amor Nós somos um bom Eterno amor Nós somos um eterno amor E o ensino revelou um dia Uma sequência de bregaço daquelas, meu irmão Eterno amor A pedidos, nossos patrocinadores aí Tamo fazendo novamente Mais uma sequência gostosa pra galera gostir Eterno Alô, Jura Gama J. Gama Badeiras Limitada aí, meu irmão Oi E terno som do brega pra galera balançar É um, é, dois, é, três, um, lá, vão lá, vão lá Pra recordar O teu amor É perfeito, meu bem, para mim Essa aqui vai pra rapaziada Lá ia vai ter tuba, meu irmão Garapé, beri Aquele abraço, viu É isso, meu abraço Sem vocês o teu nome aço Sempre procurei Mulher perfeito, em você encontrei És linda És bela Doença minha cinderela 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 O teu amor é perfeito, meu bem, para mim Vou ficar consigo no princípio e no fim És o meu pedaço, sem você juro eu não me acho Sempre procurei, mulher perfeita em você encontrei És linda, és bela, tu és a minha cinderela És linda, és bela, tu és a minha cinderela És linda, és bela, tu és a minha cinderela És linda, és bela, olha que tu és a minha cinderela E o que você tem e não pode minar Eu também não posso comprar Mas vem trocar de sabor Sou um comerciante do amor E o que você tem e não pode minar Eu também não posso comprar Mas vem trocar de sabor Sou um comerciante do amor O bronzeado deixa a pele linda Lá em bosqueiro fica mais ainda E a malhação deixa o teu corpo belo Abraça com o carinho, rapaziada e bacapá Alô, Thiago E a gente dá, mas tem que receber Vamos trocar de carinho Só eu e você Vem ver o que você tem e não pode minar Eu também não posso comprar Mas vem trocar de sabor Sou um comerciante do amor O que você tem e não pode minar E eu também não posso comprar Mas vem trocar de sabor Sou um comerciante do amor Casinha dos teclados Abraça com muito carinho E todos os nossos patrocinadores aí Toda a galera que sempre contribui Pro trabalho do casinha dos teclados Alô Em geral, a moçada em todo o Brasil Que curte o nosso som, meu irmão Um, dois, um, dois, três Pra galera balançar Vamos lá No braga Eu não sou papudinho Eu sou um ameriteiro Gosto de uma bicada Pago com meu dinheiro, é verdade Gosto de uma gelada Mas não sou o primeiro Tem muita gente que bebe Que são meus companheiros Eu vivo só de bar em bar Hoje eu vou me embriagar O papudinho é você Vivo só de bar em bar Hoje eu vou me embriagar O papudinho é você 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 E vem dançar Alô, Adilson Ribeiro Eu não sou papudinho Eu sou um ameriteiro Gosto de uma bicada Essa aqui é a música Essa aqui é a música Do meu empresário Tiago e Macabal E eu vou me embriagar O papudinho é você O papudinho é você Papudinho é você Papudinho é você É um, é dois, é três Vem dançar E dança, dança, dança E dança, dança sem parar E o breganas eu remendo Eu disse Dança, dança sem parar O breganas eu remendo Eu faço de dançar E dança, dança sem parar O breganas eu remendo Eu faço de dançar Fala sério Vamos falar sério Opa! Rapaziada e Macapá da Valor Alô, Belém do Pará Canta comigo agora, vai! 1, 2, 3, 4 Dança coladinho Dança e solta Eu danço só 4, 3, 2, 1 E no breganas eu remendo A galera já é fã 1, 2, 3, 4 E dança coladinho Dança e solta Eu danço só 4, 3, 2, 1 E no breganas eu remendo A galera já é fã Tá entrando De pagar mas tá entrando Quando O Mr. da Valor Pra recordar no som do brega do casinha É breganas eu remendo É breganas eu remendo E vem o som do brega do vivo Oi! Vamos de sucesso Vamos de sucesso Pra galera balançar 1, 2, 3 Quando é madrugada Ouço um som legal Acho que vem de lá É um tupinambá Diz assim vai Será que vem dali Pode ser um rupi Ou é o Jackson Tocando por aí Ou é o JC Joando longe daqui Uau, juí Casinha dos teclados Oi! Quando é meia-noite Ouço um trompical Escuta o som do menhão E o trompão azul E é tudo Tem o brasiliano E o nova dimensão Tem o furangão negro E o Itamaraty Ou tem o rei embala Tem também E o bambi som Vamo lá, casinha Onde sucesso Pra galera balançar 1, 2, 3, 5 Eu faço tudo pra tentar te esquecer Mas não consigo sentir raiva de você Só sei te amar Você é meu sol Meu dia de verão É primavera dentro do meu coração O rei embalo não vai O rei embala não vai E não, não, não E não, não, não E não, não, não E não, não, não Só sei te amar Eu faço tudo pra tentar te esquecer Mas não consigo sentir raiva de você Só sei te amar Você é meu sol Meu dia de verão É primavera dentro do meu coração O amor não vai E não, não, não E não, não, não E não, não, não E não, não, não Só sei te amar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Olha só se te amar Alô, o empresário, Jura Gama Da J Sugarama Square Menos limitada, meu irmão! Pó e o Bacapá, galera que sempre nos apoia aí Aquele abraço com muito carinho Toda moçada aí, tá bom? E o meu parceiro Alinaldo Regina lá em Montenegro Lá no Bar e Disque Cerveza Econômico Vamos fazer um negócio aqui Vamos tocar uma música especial Lá pro Bar e Disque Cerveza Econômico Essa aqui é sucesso Vamos lá! Oi! Casinha dos Teclados Alô, Reginaldo e Regina Eu vou cantar o meu brega Do Bar e Condômico Melhor em Montenegro Aqui no Nego do Planalto Ou se ninguém me adianta só Eu vou cantar o meu brega Do Bar e Condômico Melhor Caí no bairro do Planalto Hoje eu não fico só Hoje a noite eu vou sair Vou fugir o meu bregão Do Disque Cerveza Econômico Aí é bom! Hoje a noite é curtição Eu já vi as moreninhas E também as loirinhas As mulatas acabaram de chegar A malena linda do estado do bar Eu vou fugir o meu brega Do Bar e Condômico Melhor Aí no bairro do Planalto Hoje ninguém vai brincar só Casinha dos Teclados E é assim, meu irmão Eu vou cantar o meu brega Do Bar e Condômico Melhor Meu parceiro Alinaldo e Regina Em Montenegro Aquele abraço Hoje ninguém vai brincar só Eu vou dançar o meu brega Do Bar e Condômico Melhor Aqui no bairro do Planalto Hoje ninguém vai brincar só Hoje a noite eu vou fugir Vou fugir o meu bregão Do Disque Cerveza Econômico No Bairro do Planalto Eu já vi as moreninhas E também as loirinhas Acabaram de chegar Também as mulatas mais top do Pará DJ Adelis já está no show Do Disque Cerveza Econômico Muito brega ela tomou DJ Adelis já dá um show Eu vou cantar o meu brega Tomar um bisque legal Aqui no bairro do Planalto Hoje ninguém vai brincar só Eu vou tocar o meu brega Eu vou Tomar um bisque legal Aqui no bairro do Planalto Hoje ninguém vai brincar só Eu vou tocar o meu brega Do Bairro Econômico Legal Aqui em Monte Alegre O negócio é legal O parceiro é de dado Regina e Monte Alegre Aquele abraço O aluno tocando Mais sucesso Pra galera balançar De bora me bregar Casinha dos teclados E assim vai Olá Eu te quero Etena um beijo Pois não vivo sem você Estás cansada de saber E eu te amo E eu te amo É tão grande Minha paz E o desejo de te amar Não me canso de falar Quero ver E eu te quero E eu te quero Baby, baby Juro te amo Ao vivo é assim, meu irmão Hoje até sou capaz E deixa tudo Brigar com o mundo Baby, baby Sonho com o seu amor Sonho provar teu sabor É o que eu mais quero Eu sou sincero E eu sou louco por você Canta assim, vai Pois acordei que saudade Riz Lembrando de você Ligando o seu telefone Mas ninguém quis atender É final de semana E preciso encontrar Bora, mister Vem comigo Vem ver a vida Para o meu lugar E dançar um brega E eu adoro você Eu amo a vida Aonde está você Minha querida Vem comigo Vê o filme qualquer Pobre o sucesso Quero apagar meus cabelos Tô pele de maçã Quero beijar tua boca Avermelhada de matão Hoje o dia tá lindo E a noite espera comigo Você vem comigo Vem viver a vida A luna com pé E dançar o brega E eu adoro você Eu amo a vida Aonde está você Minha querida Eu te amo Eu adoro você Pra galera matar a saudade E recordar os grandes sucessos Vamos tocando assim meu irmão Uma sequência daquelas Alô Jura Gama, alô Lula Casinha dos tempos E é pra galera balançar Da vira do cais Da vira do cais a maré Vem amor Do sol e do cais a maré 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 do cais a Lanço minha rede no meio do mar E peço ao meu Deus pra me ajudar Pra lá eu voltar Estou me queimando de tantos desejos Quero me incendiar no calor dos teus beijos Ai que vontade louca de logo voltar Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar E é pra tomar aquela cachaça, meu irmão Didi Marcelo, original Alô Matando a saudade, papai Opa Essa vai pro parceiro Carijó, também porto de voz Alô, Jó Ei, quando eu brinco comigo assim Não tinha que somos amigos Eu ainda amo você Sei que o tempo já se passou Mas sem mim quase nada mudou Eu ainda espero você Alô, D.A. Cadô, como é que é? Hoje alguém me falou de você E disse que você perguntou por mim Eu estou aqui e tem sinal Eu vou te encontrar É só te telefonar É só te telefonar É só te telefonar Eu estou aqui e tem sinal Eu vou te encontrar É só te telefonar É só te telefonar Alô Alô E é pra galera palaçar neveu peca Alô 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 Eu ainda espero você, tô esperando o nenê Ou se alguém me falou de você E disse que você perguntou por mim Eu estou aqui e tem sinal que eu vou te encontrar É só telefonar, é só telefonar Eu estou aqui e tem sinal que eu vou te encontrar É só telefonar, é só telefonar É só telefonar, mas não lhe ia cobrar Aça o teu amor, hoje no sino de pelúcia E eu pudesse navegar e levar pro paraíso Aça o teu amor, hoje no barquinho de papel E eu pudesse carregar com você Pra me pedir Sonho acordado o tempo todo Imaginando tocar nas tuas mãos Ser o teu mundo, o teu escudo Tudo que eu quero é ter você E desbravar fronteiras Desvendar os teus mistérios Desvendar os teus mistérios Fuzi da saudade Fuzi da saudade Aça o teu amor Ai, 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 ai Princesa, beleza Ai, 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 vem me conquistar Ai, 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 tristeza, beleza Ai, 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 vem me conquistar E vem dançar Vamos matar a saudade E eu te quero Eternamente Os não vivos sem você Estás cansada de saber E eu te amo E eu te amo É tão grande Minha paixão Desejo te chamar Não me canso de falar E eu te quero E eu te quero Baby, baby Juro te amo Hoje até sou capaz De deixar tudo Brilhar com o mundo Baby, baby Sonho com um Sonho provar teu sabor É o que eu mais quero E sou sincero Eu sou louco por você Roberto Mila Sim, hoje eu bebo Meu amor Eu sei porquê Se eu bebo É porque É por causa de você Sim, hoje eu peço Meu amor Eu sei porquê Alô, garapé, birei, alô, cameta Alô, baitê, turma, como é que é? Alô, na sombra, nasce uma cerveja Eu quero Eu quero chamar Eu quero chamar Eu vou afogar Não importa o mistério Paga a despesa Eu quero é me embriagar Pra casa eu não posso Volta sozinho Tô me chamando É de papudinho Pra casa eu não posso Volta sozinho Tô me chamando Rei dos papudinhos Se hoje eu bebo Meu amor Eu sei porquê Se eu bebo Bebo tanto É por causa de você Se eu bebo tanto É por causa de você Se eu bebo tanto É por causa de você Se eu bebo tanto É por causa de vocês Eu descer pelo papai do céu Primeiramente o papai do céu Pela oportunidade De tá mais uma vez Gravando mais um vídeo Do nosso canal no Youtube Pra toda a galera Curtir a galera Que se liga E acompanha o nosso trabalho Casinha dos Teclados Claro em todo o Brasil Agradecer aos nossos patrocinadores Meu parceiro Jura Gama Da J Gama Madeiras Limitada Meu parceiro Buluga E todos os demais patrocinadores A galera que vem acompanhando Nos dando aquele apoio A galera nessa força Muito obrigado Valeu gente Tchau E aí Eeeeee!